Olá, sexto ano, eu sou a professora Priscila e nós iremos realizar a correção dos exercícios solicitados na videoaula. O tema continua sendo recursos hídricos e o foco nessa tarefa em específico será o aquifero Guarani, certo? Para isso eu tinha solicitado que vocês tivessem feito a leitura das páginas 39 e 40 e tivessem também feito a análise do mapa com a localização do aquifero Guarani no Brasil e nos países que ele ocupa, beleza? Então olha só, nós temos aqui o mapa mostrando a localização do aquifero em todos os países e as unidades da Federação do Brasil que ele abrande. É um aquifero gigantesco, ele é o maior em extensão territorial do mundo e nós temos aí o privilégio de tê-lo a maior parte inserido no território brasileiro. Exercício número 1, qual a importância econômica dos aquíferos? Então esses reservatórios de água subterrânea, eles são utilizados para a produção industrial, para a irrigação da produção agrícola, também pode ser utilizado para o abastecimento urbano, para o consumo humano, certo? Mas lembrando também que nós conversamos na videoaula que a extração desordenada dessa água pode gerar um impacto ambiental bem grave, beleza? Lá no exercício 2, quais países têm partes do aquifero Guarani em seu território? Então a gente pode observar aqui no mapa, olha, o Uruguai, a Argentina, o Paraguai e o Brasil, que é onde está inserida a maior parte do aquifero. Lembrando que a ocupação, o território do aquifero Guarani, a área de abrangência total é de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados, gigantesco, né? Muito grande. Exercício 3, segundo o mapa, quais unidades da Federação Brasileira abrigam áreas do aquifero? Então vamos observar novamente aqui no mapa. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, uma pontinha aqui de Minas Gerais, aqui Goiás, O afloramento do aquifero, olha, o início dele aqui no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São essas as unidades da Federação que tem o aquifero, então, parte do aquifero no seu subsolo. O tipo e a qualidade da água são homogêneos por todo o aquifero? Não, gente. Por exemplo, Santa Catarina e Paraná, eles têm uma grande salinidade. A água, ela é salobra, certo? Tem uma quantidade de cloreto de sódio maior do que o restante do aquifero. Daí tem as unidades da Federação, por exemplo, no Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, a qualidade da água ainda está sendo estudada, mas a tendência é que sejam águas de ótima qualidade, como no restante do aquifero. Beleza, galera? É isso aí. Ah, lembrando que nós também temos o aquifero Altar do Chão, que fica no norte do Brasil. Ele é 100% em território brasileiro e ele é o maior em volume de água. Nós temos o aquifero Guarani, que é o maior em extensão, e o aquifero Altar do Chão, que é o maior em volume de água, certo? Mas isso também, gente, esse privilégio que nós temos com tantos recursos hídricos aqui no Brasil, não nos dá o direito de utilizar de forma desordenada. Nós temos que respeitar esse recurso hídrico, que é tão importante para nós, e usar a água com bastante consciência, preservando aí esse bem que é tão precioso. Beleza, galera? Muito obrigada, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e até a próxima!